Salve galera, aqui é o MysticWox e agora mais uma gameplay de DayZ Eu vou começar a fazer agora uma saga do sobrevivente, um servidor BR O que eu vou mostrar agora vai ser apenas um resumo do que aconteceu O que vai acontecer vai ser o seguinte, eu vou pegar um personagem e vou jogar nesse único servidor E deu tanto tempo que eu consigo ficar vivo nele E tipo assim, se ele morrer eu morro direto, eu vou mais voltar nesse servidor E deu tantas coisas que eu consigo fazer com ele, coisas que eu consigo construir Coisa que vai acontecer enquanto meu personagem estiver vivo nesse servidor Então vai ter que ver se for com o rolyphone mesmo Eu vou tentar ter uma vida dentro desse servidor E ai começou a atacar os jogadores Eu tava pensando em fazer um vídeo inteiro, da sala inteira Mas eu vi que ia ficar muito comprido Então eu vou fazer divididos em partes mesmo E pegando as partes interessantes e assim Pra não ficar um vídeo muito maçante também Eu tô ligado que DayZ é um jogo assim Que ele é bom, mas as vezes ele demora muito pra acontecer alguma coisa Ai eu fui na droga assim, encontrei essas armas Porque é bom né, não sei que tem alguma coisa pra poder se proteger no começo do jogo Achei essas tendas, essas tendas é bom fazer acampamento né Mas minha intenção é fazer isso Mas minha intenção é fazer isso Acampamento, tentar fazer uma base E vivendo mesmo dentro do servidor Ah começou a escurecer O servidor o ruim dele é que quando não escurece fica escuro demais Não é que nem o oficial esse daqui Quando escurece você não enxerga nada Aqui eu dei um bom corte porque não tava acontecendo coisas muito interessantes Todas as vezes que fui jogar tava escuro não dava pra enxergar Mas eu consegui os equipamentos e fui pra segunda delegacia Alguém tava tentando fazer base aqui dentro Acho que nesse servidor aqui é permitido fazer base em qualquer lugar Tem uns que não deixa fazer dentro de base, dentro de lugares de luto de polícia Essas coisas Aqui nessa parte aqui eu dei mal sorte Olha um monte de equipamento de construção de base Isso já me ajudou bastante Eu achei que tivesse até alguém perto Fiquei um pouco preocupado Mas aí já aproveitei pra poder fazer A minha primeira base né Tentar escolher as coisas aqui Caralho sempre passa carro E moto na hora errada E na hora da game play É Quando eu tava com pouco espaço né Então eu tinha que escolher Escolher bem o que eu ia levar Agora tem que escolher o lugar né Pra poder fazer a base Então Por ser Uma única vida Acabei optando por fazer uma base no meio do mato Acabei encontrando umas bases inimigas bem perto também Sempre quis fazer base no meio do mato Sempre quis fazer base no meio do mato assim Legalzinho Apesar de ser mais trabalhoso né Você tem que fazer todas as paredes Comecei coletando itens Os troncos né Pra poder fazer As paredes da base As paredes da base Eu piso ela com nem se fosse formato de torre Porque eu acho que Fica mais simples de fazer Depois eu coloco só um portal na frente Mas não sei se isso vai dar muito certo Eu nunca fiz base desse jeito Ah aqui eu já quis fazer Pra poder montar a tenda né Aqui eu tava com muito item Tava atrapalhando pra fazer Pra colocar madeira essas coisas Dá pra fazer essas tendas também Com pele de animais E gravei Graveto Só que Como eu já achei essas lonas Então ficou bem mais simples pra mim Graveto é um jeito mais simples Só que demora muito Você tem que pegar cada gravetinho É aqui vai ficar Você falta tanto de De Faca E Serrote essas coisas Não serrote não Mas você vai ter que usar muita faca E machado Apesar que eu consegui Muita pedra de amolar né Então Isso já vai me ajudar bastante Eu vou precisar ficar correndo atrás de ferramentas Já não chega um tempo que elas começam a gastar E gasta muito rápido Cara vou falar pra vocês Se fosse no oficial Fazer uma base assim É muito mais sofrida viu E eu também optei por não usar É O discord né O discord Sempre tem uma economia Dentro do servidor Tem tipo Fala tudo sobre né Mas eu acabei Por tentar fazer um roleplay Tentei Jogar sem usar o discord deles Ah Aqui eu tava guardando os itens Aqui eu tava guardando os itens Ah Tá começando a dar forma já a base Ah Voltei lá né Pra ver se eu encontrava mais Pra ver se eu encontrava mais Conseguisse mais Conseguisse mais coisa Vai que os caras deixaram mais coisa aqui né Ah Tinha deixado algumas também Fui lá pra poder buscar de volta Olha como meu personagem tá Tá crescendo barba já O nosso sobrevivente O nosso sobrevivente Caralho é como é escuro o servidor Caralho é como é escuro o servidor Caralho é como é Eu Entrei na cidade Eu escutei um alguém atirando em mim Só que eu não encontrei mais esse cara Procurrei pra todos os lados Pra ver se vir Olha já tava até a noite já Nada desse cara aparecer Cala sanciadora sacanagem Não acabei Não acabei Acabei deslogando porque tava muita noite né Tava muito escuro não tava chegando nada Joguei um dano Ah Tava atrás de prego né Porque eu tava continuando a base E acabou os pregos Aí eu vim aqui e encontrei essa mão Não Não é uma base É um quarto Mas é um Quarto militar Dentro dos encontros você encontra mais armas aqui dentro Eu preciso elucar contra os vingos Eu preciso elucar contra os vingos Nesse play eu Eu decidi não ficar muito tempo parado ali Porque Se movimentação desviver aqui Eles podem saber que tem alguém dentro da casa Então Arrisca tudo mesmo né Acabei esquecendo de mudar a configuração da arma Eu nunca esqueço Esse fim Ah Acho que Que Ah 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 Não Ah 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 Oh porra! Olha que bom, encontrei só a munição e a arma que é bom nada né Ah ficou bugada a minha tela, ficou com as marcas do sangue É como eu tinha dado muito tiro ali, resolvi sair fora de lá correndo Os caras escutam barulho de tiro e vai que nem um louco É mais arma do que essa Eu fiquei em dúvida em qual arma que eu ficava Mas eu acho que essa, acho que era CR né, CR é melhor do que a outra Apesar que depois que eu fui ver com as duas armas que eu tomei, era CR Oxi, o Bull devia ter ficado com a outra mesmo Troquei a mesma por uma que eu já tinha Olha como escuro esse servidor Olha, fiquei acendendo e apagando a luz porque o brilho é muito grande O outro jogador pode vir, achei mais uma lona Achei uma base Me arrependi de querer fazer uma base tão grande Ainda mais se eu morrer né, vou perder tudo isso Devia ter feito ela um pouco mais simples e depois aumentando aos poucos Apesar que eu acho meio difícil alguém enxergar ela aqui né Bem no meio do mato Estou usando as lonas, usei ainda para fazer mais uma tenda Aqui eu vou fazer já a parte de cima já da base Tá É, nosso barraquinho está tomando forma já hein Logo logo vai ser uma mansão esse barraco Se isso ou se a gente não morrer antes Porque a gente nunca sabe mais pra frente O que vai acontecer Um jogo bem imprevisível né Mas se por acaso alguém, se o meu personagem morrer e alguém quiser ficar com essa base Eu no último episódio eu vou mostrar a localização dela Aí eu passo para o próximo servidor Vai estar ficando grande hein Humm, não há nada que eu queira levar Nada que eu queira levar Então eu insisti lá de novo, vai com os cara Não sabe que ninguém mexia lá, mas com certeza eles sabem Não sei nem porque eu estou insistindo nisso Vou aqui deixar mais algumas coisinhas, prego que eu estou precisando muito Porque prego é difícil nesse jogo Eu rodei o mapa inteiro atrás de prego, não achei A base lá Agora que eu vou reparar Tem uma tenda ali embaixo também Então eu estava atrás de um carro que eu vi lá no começo do mapa Só que eu acabei encontrando um outro aqui O carro nesse jogo aqui ajuda um pouco Não, assim, para poder fazer viagem é hora O foda é que faz muito barulho E você vira um alvo fácil também É melhor do que ficar andando Porque aquelas viagens nesse jogo é muito longa Eu vou ter que voltar até na base agora Poder pegar a bateria e o radiador que eu achei Eu tomo as velas lá também, vou trazer Eu já vou buscar Olha como é que está escuro Essa cidade aqui fica muito sinistra quando está noite Olha aí Você é louco Pior que na vida real eu já andei em uma cidade assim Tinha acabado a luz E fica sinistra assim mesmo Quem mora em São Paulo Quando acaba a luz você sabe como é que é E tipo, eu aumentei o brilho ainda, tá? Porque É mais escuro ainda Chegando na base, né? Ah, tinha feito Para ver, para plantar As plantações ali Eu só perguntei Preciso achar a carro Para poder fertilizar É, agora eu uso um de carrinho Bem de comida já Agora eu tomo de carrinho Ele chega num carrinho O carrinho está novinho Sem nenhum detalhe De graça É, de graça não, né? Se tivesse as baterias e o radiador Está completinho o carro Ainda bem, achei ali em cima No mapa, né? Acabei levantando Só tem outra, né? Mas eu percebi que no servidor Olha que é fácil de achar carro Só que eu achei alguns quebrados No meio da estrada, né? O pessoal quebra Estoura o pedrinho O carrinho fica até menos chato De fazer as minhas... Não dá uma caga não, cara Eu não vou comprando o controle não Eu não sei dirigir no teclado e mouse Eu preciso mudar para o controle Ah, eu estou precisando de água Ah, eu jogo na versão do Xbox Seria essa E no PC não Eu tive que pegar água Para o radiador Porque ele estava sendo aquela fumaça Porque estava sem água Aí esquenta o motor E pode acabar fundindo o motor Aí já era o carro Começo, eu perdi muito carro Deixe o radiador Precisei descer lá várias vezes Ah, foram umas três vezes só Precisei descer Para poder encher essa garrafa de água Deixe, a gasolina também está das melhores Vamos ver Lembração dos carros Meu, é um simulador muito bom de carro Ele... Ele... Ele não dá marcha Se você não acelerar direito Assim Ele perder a potência Ele morre o carro Porra, bem interessante, cara Bem legal mesmo Acabei de dar uma batida Barbeiragem ali Estradinha de terra Prefiri pelo meio aqui Porque eu não queria passar no meio daquela... Estrada... Aquela rua principal ali Eu abeletei alguns peinos ali Para bater ali Acho que eu bati Ai, caralho Porra Ai, caralho Eu fui olhar o mapa Acabei batendo o carro Tem mais tempo Eu vou desmaiar Acabei cortando Aí, ó Para a minha sorte Só caiu a água do radiador Como é que eu tenho outro aqui? Ah, não, não Esquece Estraguei sim o radiador Se eu continuasse acelerando ali Sem o radiador Eu ia queimar o motor E para a minha sorte Eu já estava com o outro Já na mochila Sempre bom, né? Deixar dentro do carro Vou guardar No caso de um acidente idiota Desse acontecer Eu já tenho preparado Eu precisei descer lá embaixo Para pegar a água Então Quando eu olhei no mapa Tinha Tinha um riozinho ali atrás Aí Como o radiador estava sem água Eu não quise ir com ele até aqui Mas aí Como eu já enchia um pouquinho Já dava para chegar até aqui Deixar o garrafinho Aqui no radiador Oxe Isso aqui é normal, cara Não é mal Oxe Vamos reparar Ué Faz conta do meu personagem Morrer à toa Isso aqui Depende muito do servidor Se você acelerar muito Com o carro Essas merda acontece Bom, o servidor ia reiniciar Eu não queria deixar o carro Em qualquer lugar Eu vi essa garagem aqui Mas eu vi guardar ali Acho que foi fechinho Escolhe o fim de entrar nesse carro Meu Deus Nossa Passou uma fina De bater Tá bom Tá bom O que eu falei O carro morreu Mas continua Deu para estacionar bem E eu tranquei todas as portas Da celeiro Aqui, né Já que ia reiniciar o servidor Prova um VT para deslogar Tá pior do que velho, hein, Beethoven É sempre bom Quando você sair do carro Tirar alguma parte Eu tiro a vela Porque É menorzinho, né Com menos espaço Se alguém ver ele Ele não vai levar Como é que ele vai levar o carro Mas a pessoa pega Só para poder ficar andando Mesmo no mapa Dos carros Cuidado aqui Tinha um posto Não lembrei Minha gasolina Já tá me ver ele Não lembrei Tá bom Eu vou sair com essa garrafinha mesmo Meu Deus Vai ser uma explosão Do caralho Se alguém atirar aqui Se alguém atirar vai ser uma explosão Dos infernos Vai ser mais um pouquinho Tem quantos litros essa garrafinha Chega Não vai ser muito ambicioso, né Não vai ser muito ambicioso Nossa, encheu um pouco Mas tá bom Não vai ser mais preso E vai ser que elas estão Que organizança Não vai ser mais uh Segura Não vai ser que elas estão Não vai ser Twenty Uma força Um monte de passar Qual que é te Caralho, o Prog dessa vez não tinha nem acelerado tanto assim. Preocupação de alguém escutar do barulho do carro, né? Começa a atirar na medida. O carro embalou, não conseguiu pegar a subir. Ele é nem tão lindo, né? É que eu fiquei olhando o mato. É foda se eu tenho um copiloto pra te ajudar. Não aguento. Oxe, tá de brincadeira, né? Eu tinha passado por mais... Algumas vezes, e eu vi uma base aqui. Eu fiquei ocupado também. Tem uma basezinha, ele... O mundo jogou. Então, agora a minha estaciona estátice, né? Eu estaciono o carro... Um pouco perto. Eu vou começar a estacionar lá. Isso aqui mesmo. Alguém pode escutar o barulho, né? Já sabe. O carro já ajudou muito, já. Já evitou um caminho muito longo, já. Já evitou um caminho muito, muito longo, já. Eu entro com os inimigos. Doce... O barulho. Eu acabei me preparando. Eles não fizeram barulho nenhum. Eu nunca acabei de ver eles. Eu me respalda. O barulho. O barulho. O barulho. O barulho. O barulho. Eu acho que seria mais difícil de matar eles, porque não estava com automático, mas essa arma aqui está com folhinhas, bem de boa. Nossa, matou o culo, vai. Caralho, filho, toba. Vou fazer uma corda, não é nada que eu preciso. Vou pegar mais pele, porque a pele dá para fazer as tendas. Eu tenho o corpo de todos, para tentar pegar pele e carne. Tardos verão, estou chegando aqui. Uma cera, outra que para. Massa tóxica, se eu tocar nela, não dá doença. No tempo, o personagem vai morrendo aos poucos. Se não tiver um heredito ou antídado, eu estou fudido. Caralho, você está de brincadeira que eu dei essa sorte. Não, não é. Puta, se fosse. Não encontrei a cama, mas achei nisso. Se não for da cama, vou desfazer dela. Mas não é da casa, essa porra. É maravilha, eu acho as armas, mas não acho as pentes. Nossa, fiquei doente. Geralmente nesses lugares aqui tem bastante item bom. Será que fica doente? Está por causa da gripe. Se você tiver disto com estômago cheio, seu personagem tem a imunidade melhor. Aí, o que eu fiz? Eu fui tomar esses remédios. O que dizem a lenda, se você toma 5 comprimidos desses e comer carne... Ah, fica doente também agora. Você não fica doente, né? Só que acabou dando ruim para mim. O personagem começou a passar mal. Ele começou a vomitar. E isso me prejudicou muito. Porque começou a dar... Vomitou a fome e a sede dele. Por causa que ele vomitou. Ficou desidratado. Foi o pior erro que eu fiz. Deu ruim. Deu ruim. Acabou costurando muito caro. Deu muito ruim. Eu vou ter que comer mais um pouquinho para ele não morrer de fome. Eu acho que eu fiz merda, fodeu. Já escureceu no servidor. Ficou escuro demais. Nossa, bem do lado das bases militar. E pior que no meio das bases militar. A noite. Mas não tinha o que fazer. Isso vai dar muito ruim. Escutar as caras para não ficar passando mais mal. E tentar comer isso. Ai caralho, vai logo. Estava com muito pouca carne. Parece que carne de lobo não, ninguém está muito bem. Isso vai dar muito ruim. Não dá não. Isso vai dar muito ruim. Eu tive que ficar fazendo várias sobre ele. Num lugar diferente. Vai ficar marcando muito o lugar que eu estou. Foda não. Se aparecer um jogador aqui, eu estou morto. Ele me vê e eu não vejo ele. Não vê nessa escuridão. Foi para piorar a fogueira. Ah, o que que apagou? Ah, o que que apagou? Vou passar uma caia só Sentiu fome o jogo inteiro, agora a pior parte ele sente Outra que para, só pra me lascar, não É um saco ficar fazendo um saco A gente fome o jogo inteiro Mas eu queria sobreviver isso aqui é o mais importante É, se a... A fogueira não esquenta bem Ela... Nem adianta tentar colocar a carne Ela só vai colocar a carne quando ela estiver quente Ainda estou mudando da fogueira É um inferno mesmo Se tivesse uma panela Ela vai passar mais rápido É um pedacinho Tem um barulho de urso Tem um urso Tem um urso aqui, tem um urso aqui Com fome, no escuro Tem que ir mais para frente para ver se eu encontrar uma cidade A gente pode encontrar uma lança A minha sorte Tem que notar cada casinha aqui, né? Um tanto de comida, né? A vida já está no amarelo, né? E... A fome também Já está no vermelho Não é possível Eu dispensei tanta comida e agora que eu preciso não achar uma Não, não é possível, cara Olhei casa por casa Olhei casa por casa e eu não consegui achar comida Já estava batendo desespero Já estava batendo desespero Não é possível Não é possível Não, não, já escutei Não, não, já escutei Ah, não, zumbi Não, é possível Tem que tirar um zumbi Não, não Não, não Não, não Não, não Vão ter que atirar nele Não Caralho Não acredito Tô botando que atirar neles mesmo. Ah, não acredito. Nem eles. Mas já me ajuda. Braco que nada. Ixi, até a sede tá na casa do caralho. Cadê isso aí? Ixi, isso não funciona? Ai, é... Nossa, que final horrível. Nossa, que final trágico, mano. Nossa, paga, é uma mancada que eu dei. Nossa, paga, é uma besteira. Nossa, não acredito. Puta que parha. Tá de uma bobagem, né? Não, não acredito. Não, não acredito. Tá de uma zoeira, né, mano? Vem, vem, vem. Ah, se tu tá de zoeira. Que fim trágico. Já era. Tem pra ter água aqui embaixo. Meu Deus, eu não acredito. Nossa. Que final idiota, mano. Tá de uma besteira. Nossa, já era. Não consigo não carregar minha arma. Nossa, nem acredito. Deixa eu andar em tempo, mano. Botar pra dentro. Caralho, salva pro gom, mano. Tá de uma besteira. Tá de uma besteira. Tá de uma besteira. Tá de uma besteira. Próximo passo nem ficar parado. A gente não vai morrer de fome de novo. Puta que pariu. Nossa, sem munição. Ai, ai. 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 Eu não posso ficar parado, senão eu vou morrer de fome de novo. Tinha um serrote, só se foi pra fazer o caixão dele. A garrafa d'água. Ai, pode ser minha. Nossa, a fome não enche. Nossa. 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 Eu acho que vou tentar recuperar a vida aqui. Dar um tempinho. Tá no amarelo mesmo. Fome. Caralho, eu não acredito, mano. Nossa, foi uma bobagem. Quase que eu fui. Quase que a saga acaba aqui mesmo. Acho que eu vou dar um tempinho aqui. O cara me liberta essa arma. Nossa. Como é que pode? Nada que eu preciso eu peguei. Nossa. Eu não peguei nada que eu preciso. Ok. Não são bonitinhos? Nada que eu preciso. E aí Nossa, que fase Nossa Salvou mesmo aquela latinha Nossa, conseguiu comida de jeito nenhum Ah Caralho, caralho Caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho 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 Hum... Os zumbis que estão me salvando... ... ... ... Vamos lá. Ah, dureza. Fiquei nada de bom. Vamos lá no futuro. Beleza. Ai, esse meu carinho já tá velho, já, hein? Olha. Por que que isso daqui diminui, ó? Ai, boi. Nossa. Não precisa de pressa a mais. Ai, não bora achar o prego aqui, né? Que calibre que é essa arma? Se eu precisar, eu já sei onde pegar. Cadê quantos? É só cinco. Ah, não bora achar o prego. Ah, não bora achar o prego. Ah, tá bom. Ah, tá ali. A CIDADE NO BRASIL Vou esconder elas aqui Vou esconder isso Isso aqui já tem espaço Isso aqui já tem espaço Isso aqui 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 Isso aqui